Fala galera, belezinha? Hoje dia 10 de junho, um dia especial. 10 de junho é aquele dia que a gente tem várias comemorações, né? Então tem a comemoração própria do Anjo Custódio, o Anjo Guardião, lá em Portugal. Também é o dia das comunidades portuguesas e de língua portuguesa. Também é o dia da língua portuguesa, porque também se comemora o falecimento de Camões, um grande escritor e poeta português. Também hoje nasceram pessoas importantes, né? Como Jude Garland, nasceu também João Gilberto e nasceu Euzinho aqui. Além disso, no dia 10 de junho, a gente teve um enforcamento da Bridget Bishop, lá em Salém, das bruxas de Salém. Mas também tem uma coisa legal, que foi quando a comunidade africana se reuniu para exigir a soltura de Nelson Mandela em 1980, justamente no ano que eu nasci. Então no dia do meu aniversário estava sendo exigida a soltura de Nelson Mandela. Isso é muito interessante, né? Mas o mais importante de tudo isso aí é que é meu aniversário. E hoje, não podia deixar vocês sem vlog, né? Eu estou comemorando meu aniversário com vocês e eu só quero pedir um favor para vocês. Como o dia de movimentos de liberdade, como o dia do anjo da guarda, como o dia da língua portuguesa, por favor, valorize seu escritor, valorize seu professor, valorize quem te ensina de verdade. Beleza? E também, né? João Gilberto aí, inventor da bossa nova, colocou a gente no mapa da música novamente. É fantástico. Muito obrigado para vocês, um feliz aniversário para mim, um feliz aniversário para todos do dia 10 de junho. E bom dia! E bom dia!